Canal Aula de Biscuit, inscreva-se! Oi gente, estou gravando essa aulinha aqui rapidinho. Ontem eu recebi uma mensagem no Facebook, falando Ah, você ensinou a fazer o casal de noivinhos usando as sacolinhas, mas não mostrou como faz, como monta as sacolinhas de compra, tá? Aquelas sacolinhas de grife. Então eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês como faz. Quem quiser esse molde aqui com essas sacolinhas, isso aqui está lá no blog, tá? www.auladebiscuit.blogspot.com Lá em cima tem uma guia moldes, entra ali e baixa essa imagem, imprime em folha inteira, tá? Que aí vocês vão ter essas sacolinhas aqui pra vocês montarem. Bom, então vocês vão imprimir aqui numa folha de papel comum, tá? Uma impressora comum, papel comum, e vão recortar a sacolinha que vocês vão montar. Aí usando esse tipo de fita aqui, uma fita adesiva transparente, eu vou plastificar a minha sacolinha. Aí aqui, com a sacolinha já plastificada, vê que a fita até nem deu a largura total aqui dessa parte, tá? Mas não tem problema, porque isso aqui vai ficar dobrado pra dentro, tá? O importante é só essa parte aqui mesmo da frente da sacolinha. E aí a gente vai recortar agora certinho, seguindo as linhas. E aí agora vem a parte da montagem. Pra fazer a montagem, vocês podem até usar algum tipo de cola, cola quente, cola instantânea, enfim, cola branca. Mas eu não gosto muito não, eu prefiro fazer usando a fita dupla face. Que eu acho mais fácil, vai mais rápido, faz menos sujeira. E aí, eu vou fazer a montagem. E aí, eu vou fazer a montagem. E finalmente aqui, pras alcinhas, eu gosto de usar linha de crochê. E aí, eu vou fazer a montagem.